Vem, vem, vem se desiste, bruxaria alguém Vivo sozinho, beleza sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Vem, mora, brisa, eu rouco Vem, vim, faca, ti, lua, tu Amor é para liberar Amor é para liberar O nosso amor Amor é para liberar Deixe essa boneca passar De um parque ouro Deixe seu fúmulo Cante amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Vindo sozinho Vindo sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Vem na vida Eu te amo Vem na vida Vem na vida Eu te amo Que eu te amo Amor é para liberar O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor